Vai a somidão, vai a somidão, vai a somidão de amor, vem, só vai da lei, viu A somidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo, não dou conta de pagar O estudo do meu quarto, não deixando parar, eu dormi sem você, aqui não dá Outros meus, não é pra ter que ser igual, cada vez pensado mais, mais, mais de mim não sai É um tempo, tem que dois pra trás, pressão Nega, volta pro seu neve, ou então meu bebo, ou então meu bebo Nega, volta pro seu neve, ou então meu bebo Nega, volta pro seu neve, ou então meu bebo A somidão tá me custando caro, e os baratos que eu tomo, não dou conta de pagar O estudo do meu quarto, tá deixando parar, eu dormi sem você, aqui não dá Tô pros meus, não é pra ter que ser igual, cada vez pensado mais, 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 mais E a mim não sai, é um pau pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu neve, ou então meu bebo Nega, volta pro seu neve, ou então meu bebo Nega, volta pro seu neve, ou então meu bebo Nega, volta pro seu neve, ou então meu bebo Deixa isso aí, deixa eu continuar Deixa eu continuar Show, pai Show, pai Show, pai